Tá legal, eu tô tirando uma dúvida aqui do River que é muito interessante e vale a pena reforçar, já que a gente vai usar agora funções aqui também, tá? A dúvida dele é justamente de quem vem de outras linguagens e tá acostumado a falar de funções como coisas que... como elementos de linguagem que vão retornar valores, né? E você pode usar, então, uma função pra atribuir um valor a uma variável, por exemplo, mas também as funções lá, elas podem executar simplesmente rotinas e não retornarem nada, enfim. Mas no Bash, a característica é que função, por padrão, não retorna nada nunca, entendeu? E a gente teve até que fazer, eu tava comentando agora há pouco, que a gente teve até que fazer uma reconceituação de função quando a gente tá falando de Bash e Shell. porque aqui as funções precisam ser entendidas dessa forma. São comandos compostos que são nomeados. E foi esse o assunto do início da aula passada inteira, se vocês quiserem fazer uma revisão, é isso que vocês têm que ver. A primeira parte da nossa aula passada foi exatamente sobre isso, não foi? A gente passou, inclusive, vários casos de funções utilizando todos os tipos de comandos compostos que existem no Bash. Mas, enfim, a questão aqui são os retornos. Então, se eu tenho uma função do seguinte tipo, ó, vou chamar minha função de func, tá? Podia chamar de qualquer coisa aqui. E eu faço isso aqui, por exemplo, eco 2, deixa eu colocar aqui do jeito certo, 2 mais 2, certo? Eu tenho obrigatoriamente, quando eu tô fazendo em uma linha, eu tenho que colocar o ponto vírgula, tá? Pra fechar essa última chave. Então, quando eu tenho isso aqui, e essa parte é um comando composto, porque é um agrupamento feito com chaves, é um tipo de comando composto, tem vários. Isso aqui é uma expansão aritmética, e é a forma que a gente faz contas no Bash, tá? Então, deem uma olhada lá em operações aritméticas do curso básico, pra vocês entenderem como é que isso funciona, tá certo? Isso aqui vai fazer a soma de 2 mais 2, vai me retornar algo na saída, que vai servir de argumento pro meu eco. Então, isso aqui deve, essa função deve imprimir 4 toda vez que ela for chamada, tá? Então, se eu chamar func aqui agora, ela vai exibir 4, como ela exibiu. Ela não me retornou nada, mas ela retornou uma coisa, ó, eco cifrão interroga. E aqui eu tenho 0. De onde vem esse 0? No caso aqui deste agrupamento, deste comando composto, quando eu não tenho um return, o que acontece é que eu recebo o status do último comando executado dentro do grupo. Tá entendendo? Então, o status de saída de uma função, ela é, por padrão, o status de saída do último comando executado. O que é interessante se a gente pensar nisso aqui. Agora eu vou redefinir essa função aqui. Agora eu vou fazer entre parênteses. Será que eu consigo? Consigo. É uma outra característica. Eu consigo redefinir funções no shell, né? Então, eu vou fazer func aqui agora, e ela fez a mesma coisa. Qual é o meu status de saída? 0. Ok? Mesma coisa. Agora eu vou modificar essa função à primeira, tá? Vou colocar um return 5. Essa vai ser a última instrução da minha função func. Return 5. Vou chamar. E agora eu vou ver o cifrão interroga, e o return dela é 5. Essa função retornou 5? Não. O return, ele define um status de saída. Ele não define um valor de saída. É diferente, tá? Porque se eu fizer aqui, variável var igual a func, nem deu erro. Eco var func. É claro. Ele pegou o valor, não a saída ou a execução da função func. O que ele pegou ali foi a palavra func, né? A string func, que ficou ligada à vai. Então, nem deu erro por causa disso. Como que eu faço para pegar o valor de uma função? Não consigo. Eu consigo ver o que essa função manda para a saída. O que que essa função está mandando para a saída? 4. Correto? Então, o que a gente faz é executar func na associação, na atribuição, né? A gente coloca func dentro de uma expansão de comando. Mas, enfim, o que que isso faz? Não é que ele vai dar o resultado para a variável. Quando eu faço isso aqui sem nada, ele vai expandir para a saída dos comandos dentre os parênteses. Então, isso aqui, por exemplo, vai ser expandido como o número 4. Ou string 4, porque aqui no shell tudo é indefinido, tá? Então, isso vai ser expandido para quê? Para a saída dos comandos dentro dos parênteses. Por isso que é a expansão de comando. E lembra, é uma expansão como outra outra qualquer e ela acontece antes do comando ser executado. Então, se eu faço var igual a isso aqui, ou, eu esqueci que eu estou no terminal. Var é igual a isso, significa que isso vai ser expandido, vai ser trocado. Vocês podem até pensar desse jeito. Vai ser trocado pelo valor que foi para a saída desses comandos aqui dentro, tá certo? Antes de acontecer a atribuição do valor para var. Então, aqui, esse comando, o que ele vai enxergar depois que eu der o enter? Var igual a 4. Então, agora eu posso fazer um echo de var, que eu vou ter o valor 4. Então, essa é a forma de você passar valores para uma variável a partir de uma função. A função em si, ela não retorna nada, mas a execução dela manda alguma coisa para a saída, que, fazendo uma expansão, a gente pode capturar. E qual o retorno que eu tive aqui? Se eu fizer echo, cifrão, interroga, você vai ver que eu não tenho nada. Por quê? O que foi? Exatamente, o último comando não foi func, foi echo var, mas eu posso fazer de novo. Var igual a func, echo cifrão, interroga, e agora eu tenho 5. Então, isso é como a gente trabalha. Eu posso brincar com números de 0 a 255 nesse return e pegar através do echo cifrão, interrogação. Eu posso fazer var igual a func, e posso fazer que bar é igual a cifrão, interrogação. Se eu fizer um echo bar, é 5. Entendeu? Então, são as duas formas. E tem muita gente que usa o return para passar valores pequenos, né? Mas, não é a melhor forma. A melhor forma é, se você quer números mesmo, você faz uma operação aritmética, desse jeito, e dá um echo que ela vai ser o retorno, vai ser a saída da execução da função. Então, é isso que a gente tem que entender. A função, ela é um comando composto nomeado. Então, inclusive, dei esse exemplo aqui, e eu vou criar uma outra função, que eu vou chamar de função soma, só para diferenciar da outra, né? É uma função, e eu posso usar, por exemplo, isso aqui. Isso aqui é um comando nomeado. É um comando composto de operações aritméticas. Eu não posso fazer simplesmente 2 mais 2, porque isso aqui, a rigor, não vai me retornar nada. Mas, vamos ver o que acontece. Soma é isso aqui. Se eu fizer echo, soma, vou ter soma. Mas, se eu fizer echo, soma, eu não tenho nada. Porque isso tudo aconteceu dentro do subshell. Mas, eu consigo fazer saída igual... Tá certo? De novo, echo soma, não tenho nada. Mas, eu consigo fazer echo saída. E, colocando acento aqui, nem tem nada. Eu posso executar soma. Vou executar soma. E, eu vou fazer agora echo saída 4. Cada comando composto vai ter a sua característica. Tá certo? Então, isso aqui, não tem como. Agora, eu também não posso criar uma função assim, por quê? Por que eu não posso criar a minha função assim? Porque, isso aqui, não é um comando composto. Isso aqui, é uma expansão do shell. Então, isso aqui, que daria uma saída para mim, né? Eu não posso usar diretamente. Por isso que eu coloco dentro de chaves, para poder utilizar o valor. E, aí, eu tenho que colocar um echo, porque isso aqui é uma expansão. Outra solução é você usar variáveis globais, né? E ir modificando de acordo com a necessidade. Aí, você chama a função e lê como que ficou a variável.